A gente podia criar um canal no YouTube e divulgar isso pra geral, hein? Pra quê? Ninguém vai acreditar mesmo? De qualquer forma, já queria o canal mesmo. O link tá na descrição. Full housing! Estrigue e flecha, mané! Durante toda essa noite, Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes e no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo. Encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo, para essa contingência possível e deitado em uma manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, nasceu o menino prometido e ao oitavo dia, conforme a prática judaica, foi circuncidado e formalmente denominado Joshua, Jesus. No dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o seu registro. Encontrando-se então com o homem com quem havia conversado duas noites atrás em Jericó, foi levado por ele até um amigo abastado que possuía um quarto na pousada e este homem se dispôs, com prazer, a trocar de quartos com o casal de Nazaré. Naquela tarde, eles se mudaram para a pousada, onde ficaram por quase três semanas, até que encontraram a hospedagem na casa de um parente distante de José. Ao segundo dia após o nascimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel dizendo que seu filho havia chegado e recebeu em resposta a um convite feito a José para ir a Jerusalém, a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias, e que João, o filho deles, seria o seu principal colaborador, o braço direito no seu destino. E já que Maria compartilhava dessas mesmas ideias, não foi difícil convencer José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus pudesse crescer e se tornar o sucessor de Davi no trono de todo Israel. Desse modo, permaneceram eles em Belém por mais de um ano, tendo José se dedicado ao seu ofício de carpinteiro durante esse tempo. No dia do nascimento de Jesus, ao meio-dia, os serafins de Urântia, reunidos com os seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém, mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém, até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. A esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado, há algum tempo, por um estranho professor religioso do país deles, o qual em um sonho havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra, na forma de um menino entre os judeus. E os três sacerdotes partiram, pois, em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutífera procura em Jerusalém, estavam para voltar a Ur quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de que Jesus era o objetivo da procura deles, e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram as suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava então com quase três semanas de idade, à época da visita deles. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu aos 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio do mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, Saturno e a constelação de peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que sucederam, elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores conduzidos pela estrela para contemplar e adorar o recém-nascido. As mentes orientais e do oriente próximo deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos seus heróis políticos. Na falta de uma imprensa, quando a maior parte do conhecimento humano se transmitia de uma geração a outra pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como fatos.